Fala meus amores, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio. Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo especial fora do cronograma comum do canal. E hoje o tema é Disco Music. A gente vai falar um pouquinho da história da Disco Music, brevemente, uma introdução do gênero, pra depois a gente conferir 20 momentos, talvez tenha dado um pouco mais, em que a Disco Music influenciou o cenário pop, que é o grande foco desse canal. Então, nesse ano atual, em 2020, vem se falando muito do gênero Disco, e de vários artistas que estão apostando nessa influência, pros seus novos trabalhos. Eu, em casa, decidi, vou fazer uma playlist com músicas influenciadas por Disco, pra mostrar pros meus seguidores. Mas aí eu pensei, por que não um vídeo? Por que não um vídeo? Muita gente acha que quem tá fazendo isso agora tá inovando, muita gente acha que quem fez primeiro foi a Madonna. Então, a gente vai conferir, claro que fora a verdadeira era da Disco, que pegou os anos 70 e um pouquinho dos anos 80 no início, a gente vai falar do que foi influenciado pelo Disco a partir do surgimento do pop. Então dá o seu like aí, bora começar esse vídeo, eu preparei bastante coisa legal pra vocês, e a gente vai começar falando um pouquinho do gênero, de onde ele veio, como ele surgiu. Então, a Disco Music surgiu nos anos 70, no cenário urban noturno lá dos Estados Unidos, misturando vários sons que rolavam principalmente nas noites de Filadélfia e de Nova York, com um grande destaque aí pro som que era consumido pelas comunidades africana, latina, hispânica, e até, inclusive, boa parte da comunidade LGBT. Tinha um pouco do funk dos anos 60, um pouco de percussão latina, banda, jazz, instrumentos clássicos, e digamos que foi uma mistura que deu início ao cenário dance, que moldou futuros gêneros como o house music, a música eletrônica e todos os seus subgêneros. Dominou as pistas do mundo todo, e não influenciou só sonoramente no mundo todo, mas também na moda, nos passos de dança, foi realmente um impacto cultural muito grande. Claro que o nome Disco vem da palavra discoteca, que era como se chamavam as baladas antigamente. Acho que o maior símbolo visual quando a gente fala de Disco é o globo. No Brasil também influenciou bastante, perguntei até pra minha mãe, inclusive. Influenciou na música, na moda, e tivemos até uma novela na época, totalmente inspirada nesse gênero, Dancing Days, que foi uma febre nacional. A novela fez um sucesso tão estrondoso que na época, no auge da discoteca, a equipe da Frenética Dancing Days promoveu um concurso de dança com o público, com direito até a uma performance da atriz Tereza Raquel. A finalíssima foi exibida no Fantástico. E quais são as características da Disco Music? Pra você que de repente quer identificar uma música disco, uma influência disco que às vezes está misturada com algum outro gênero, só de ouvidinho ali. Bom, a base da Disco Music é uma batida chamada Four on the Floor, que é aquela parte de baixo da bateria, que o baterista bate com o pé. Então ali tem uma base marcada de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Podendo ser mais acelerada ou mais lenta, mas ali tem essa marcação durante praticamente toda a música. Em cada single beat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É como um heartbeat relente. E aí tem a síncope realizada no baixo, que é muito presente na música Disco, que é quando você executa um som ali no baixo de um tempo fraco, prolongando ele até um tempo mais forte, criando um deslocamento de ritmo. E uma outra característica muito presente são os arranjos orquestrais, que pra mim são os elementos que mais dão a cara, assim, principal de Disco Music pura. Faz toda a diferença numa produção Disco. Claro que existem vários outros elementos, e é um gênero que se mistura muito bem com outros gêneros, mas essas são as três principais características de um instrumental Disco. Gente, antes da gente ir pra próxima parte do vídeo, eu quero deixar claro pra vocês que eu tento sempre fazer os meus vídeos da forma mais didática possível, mostrando trechos de músicas, exemplos e tal. Esse vídeo vai ter bastante exemplo, bastante trecho de música, mas às vezes o YouTube recebe denúncia de direitos autorais, de gravador e tal, e eu sou obrigado a deixar no mudo um trecho de uma música, ou de outra, às vezes de várias. Então se você encontrar algum trecho no mudo aqui, esse é o motivo. Mas, então, antes da gente começar a nossa jornada aí, em ordem cronológica, de 90 e pouco até hoje, dos artistas que foram influenciados pela Disco Music, a gente vai dar uma olhada em trechos, né, de clássicos da época original da Disco Music, pra gente ter uma base de como era a vibe, feeling, as coreografias, a moda e tudo mais. Beleza? Então, roda aí que é só clássico agora. Música 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 Bom, é claro que eu não coloquei todos os clássicos, né? Falta muita coisa, o gênero dominou geral, dominou o mundo na época, então tem muita coisa. Vocês encontram playlists incríveis por aí. Mas vocês viram aí divas da disco music, Gloria Gaynor, Diana Ross e a rainha da disco, Donna Summer. Além de ABBA, Bee Gees, The Tramps, Earth, Wind & Fire e as nacionais Rita Lee e as Frenéticas. Vamos começar a mergulhar no pop, então? Então, o gênero intitulado como pop mesmo surgiu ali no final dos anos 90. Antigamente tinham vários outros nomes, até Madonna e Michael Jackson eram considerados rock stars. E aí surgiu o pop, o pop teen, e a gente vai ver a partir dali. Então a gente vai ver trechos aí de 5 músicas, 5, 6, por vez, pra gente ir comentando um pouquinho delas em seguida. Então, roda a primeira leva aí. E aí E aí Bom, vocês ouviram aí então Spice Girls com Who Do You Think You Are, Kylie Minogue com Your Disco Needs You. Spice Girls foi em 1996, é uma faixa totalmente inspirada no disco, super animada, com coreografia também inspirada em disco music. Kylie Minogue com o álbum Light Ears. Eu coloquei Your Disco Needs You, porque pra mim é uma das faixas que mais representa a disco music pura, sem grandes misturas. Mas o álbum Light Ears tem muito disco, incluindo a clássica Spinning Around, recomendo que todos ouçam o álbum inteiro. Depois a gente teve a Janet Jackson com All For You, misturando com um pouco de R&B, um pouco de funk. E tem uma vibe muito gostosa, dá pra sentir o disco no instrumental. E também tem algumas outras faixas. Eu lembro de Come On Get Up, também do álbum All For You, que tem uma pegada disco com mistura de batidas africanas entre um verso e outro, muito legal. E depois a gente viu aí a Britney Spears com Anticipating, que saiu pouco tempo depois de All For You. E inclusive sofreu comparações na época, dizendo que a Britney se inspirou ou até de repente copiou a Janet Jackson. Que se você for ver o comecinho do instrumental, tem uma vibe muito parecida mesmo. E por fim aí, em 2002, Justin Timberlake com Rock Your Body. Lembrei agora do cenário, coloquei só esses daqui, porque é o que tava na capa do vídeo, pra não dar spoiler logo no começo. Então Rock Your Body tem uma vibe disco bem legal, com uma pegada funk também, uma pegada hip hop também. Com a cara ali dos produtores que o Justin Timberlake sempre trabalhou, Timberland, Pharrell. Vamos pra mais um grupinho de músicas aí, continuando a nossa ordem cronológica. Roda aí. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que a gente ouviu mais cedo aqui no vídeo. Então ela trouxe não só a sonoridade. Mas a estética disco. O álbum em si. Ele tem muito de música eletrônica mesmo. É uma questão de pista de dança. E não só um álbum 100% disco. Mas tem momentos disco ali. Com influências indianas. Com várias misturas interessantes. E Hung Up. Foi a porta de entrada aí. Dessa era da Madonna. Que marcou demais né. Depois a gente teve. Scissor Sisters. Com I Don't Feel Like Dancing. Que pra mim. Também é uma das faixas. Como eu mencionei. Da Kylie Minogue lá no começo. Que representam mais a disco music. Pura. Sem grandes misturas. Até nos vocais. Bem agudos. Ali no falsete. Lembra muito BG's. A vibe é muito disco. Muito gostosa. E também não é a única coisa. Da carreira deles. Que é influenciada por disco. Óbvio. Isso foi Madonna 2005. Scissor Sisters 2006. 2007. Repeti aqui um pouquinho de Kylie Minogue. Porque ela sempre traz disco pra gente. E eu sinto que vem outro álbum disco aí. Não sei não. Eu sinto isso. E aqui a gente teve o Wow do álbum X. A música é super animada. Lembra um pouco o instrumental. Lá da vibe de All For You. Anticipating. Mas com. Não sei. Mais gay. Mais euro pop. Mais disco. Depois a gente teve a Estelle. Com American Boy. Que também tem um groove bem gostoso. Tem o baixo característico ali. Da disco music. Com uma pegada de funk. Uma coisa de R&B também. Teve participação do Kanye West. Acho uma delícia. E por último desse bloco. 2009. A gente teve certinho esse bloco. 2005, 2006, 2007, 2009. 2009 a gente teve The Pussycat Dolls. Elas que estão de volta aí. Com React. E o turnê que foi confirmado no Brasil. No Brasil hoje. Elas que fizeram um mashup. Uma mistureba de Hush Hush. Que era uma baladinha do álbum. Com o clássico I Will Survive. Então também pegaram uma base clássica. Da disco music. Da Gloria Gaynor. E fizeram uma mistura que ficou perfeita. Super pop. Super energética. Também usaram a estética disco no clipe. Coreografia disco no clipe. Muito bacana. Foi um dos momentos que eu mais amei. Assim da mistura de pop disco. Nessa história toda. Vamos para o terceiro bloquinho de músicas. Só no passinho disco aqui. Vamos lá. Roda aí. Tchau. 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 O que é isso? Música 2012 a gente teve o Bruno Mars com uma pegada funk também, mas com uma base disco muito forte, tem a ver, é uma mistura, Treasure, acho uma delícia E depois a gente teve Daft Punk que dominou o mundo, o mundo com essa música Get Lucky que tinha aí, Nile Rodgers, onde tem Nile Rodgers tem disco E o Pharrell Williams também, então a música dominou geral Os vocais também eram muito característicos da disco music Depois a gente teve a Lady Gaga, não foi um single, mas foi uma faixa que quem é muito fã de pop pelo menos ouviu, gostando ou não A música Fashion do álbum Art Pop, mostrei uma apresentação inclusive onde ela se apresenta com RuPaul ao vivo Também tem uma pegada Nile Rodgers, Chic, Le Freak Eu acho uma delícia a música, a pegada é deliciosa Olha a surra de divas agora, 2013, 15, 16, 17 Gaga, Beyoncé, Christina e Katy Perry Tivemos aí Beyoncé com Blow Delícia também, vontade de sair patinando A Christina com Telepathy, que foi inclusive trilha sonora, foi feita pra trilha sonora De uma série que relembrava a era disco E a Katy Perry com Chain to the Rhythm Que tem uma pegada bem suave disco, uma coisa menos agitada Mas presente ali, claramente E agora no nosso último bloco, a gente vai pra era atual, 2019, 2020 Com alguns artistas, só alguns, que estão apostando ou estão apostando na influência da disco music Roda aí E agora no nosso bloco, a gente vai pra ela E agora no nosso bloco, a gente vai pra ela Vamos lá. E tudo que eu tenho são rosas Não são nada sem emoções Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Então a gente começou com Madonna Que geral que ouviu Quando ouviu essa música pela primeira vez, surtou Se vocês viram minha reação do Madam X Vocês vão saber do que eu tô falando Quando começou o Orquestral Disco ali Eu surtei God Control, maravilhosa Depois, Dua Lipa, que tá levando O crédito por trazer de volta A Disco Music por causa de Don't Start Now Ela não é a única A fazer, não é a primeira a fazer É muito importante que todos saibam disso Mas, ela está trazendo Don't Start Now para o topo das paradas Não confundam também Que Physical seja Disco Music Porque já não é Disco Music É synth pop, anos 80, total Mas Dua Lipa nos alimentou muito bem E pode levar o crédito aí De, de repente, trazer de volta O disco para o topo das paradas Mas ela não vem sozinha Também 2019, 2020 aí A Doja Cat Fiz um vídeo recente Apresentando a Doja Cat Para vocês detalhadamente Por coincidência ou não A música dela que tá viralizando E colocando ela no topo das paradas Também tem uma pegada Disco E ela vem mostrando isso Inclusive visualmente Em clipe, performance Com Say So Uma delícia essa música Não é de Deus Porque ela não sai da minha cabeça Eu não sei o que acontece E por último Coloquei aí Eu mostrei nas redes sociais Para os meus inscritos Em todas as minhas redes sociais Adam Lambert Que também tá com uma faixa aí Do novo álbum Velvet Que se chama Roses Também tem uma pegada Disco É o que eu falei nas redes Se fosse da Dua Lipa Tava todo mundo aclamando Então, ouçam Deem streaming pro cara Porque é talentoso demais E é o tipo de som Que se você tá aqui Você vai gostar de ouvir Então, vai lá E tem Nile Rodgers também ali E é isso Lembrando assim, gente Essa então foi a nossa Ordem cronológica Que eu criei Com algumas músicas Claro que também Não são todas Então a gente fica Com um desafio aqui Agora que você De repente você podia já saber Mas se você não sabia E agora aprendeu A identificar A influência Disco Numa música Você pode me dar Outros exemplos aí Que você encontrou Ou lembrou Que não estão Nesse vídeo Tem exemplos nacionais Também Por exemplo Tem artistas nacionais Que eu lembro de cabeça Que apostaram muito Já em Disco Music Como Tim Maia Lulu Santos Jota Quest Pensando em algo Mais recente Desde tipo Na Moral Ouçam Na Moral É bem Bem Disco Até a mais recente Blackout Com a Anitta Tem uma pegada Disco também Troquem comigo aí também Quais músicas Com influência Disco Que vocês gostam Quais mais Além dessas Vocês acham Que vale a pena Ressaltar Botem tudo aí Nos comentários A gente troca Informação E mostra Para quem não sabe Também Bom Então esse foi o vídeo De hoje Totalmente inspirado Na Disco Music Queria eu estar aqui Todo de paetê Com um globo Aqui em cima Luzes Mas eu não sei Editar tanto assim Eu sou Amador de edição Mas espero que vocês Tenham gostado Que vocês tenham tirado Algum proveito De tudo que eu mostrei Para vocês aqui Então se você curtiu Esse vídeo Dá o seu joinha Curte Comenta Compartilha E vamos torcer Para que a Disco Music Domine de novo O topo das paradas E que não seja mais Casos esporádicos De repente uma era Toda Inspirada na Disco Music Que seria bem interessante Então curte o vídeo aí Comenta Compartilha Fica aqui comigo Comenta tudo aí Nos comentários O que você achou O que você já conhecia Dessas músicas Ou o que você está conhecendo agora Contem tudo aí Para mim aí embaixo E se você é novo por aqui E não conhece A minha carinha ainda Eu sou o Bruno de Maio E eu estou aqui sempre Para falar de música pop Seja do passado Seja do presente Contando um pouco Da história da música Para vocês Ou então reagindo A coisas novas Se você curte essa vibe Sem espaço para áudio gratuito Se inscreve Fica aqui com a gente Beleza? Então é isso gente Valeu por terem assistido Um beijo E até o próximo vídeo Fui